A que viesse os Vinícius e Notícia a esta igreja para que na presença do sacerdote a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com o sinal sagrado. O Cristo já vos abençoou e consagrou uma vez no sacramento do batismo. Agora vai enriquecer e fortalecer-vos ainda mais com o sacramento do matrimônio para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e para que possais assumir todos os deveres de matrimônio. Por isso, eu vos pergunto perante a igreja, perante todos aqui presentes. Vinícius e Letícia, vieses aqui para unir-vos em matrimônio. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estáis dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim. Sim. Para manifestar esse vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e de sua igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Amém. Onde a luz do iluminado amor se escondeu, me azulou depois desapareceu. Meio do nada, minha doce amada, expôs que ela e eu já não somos dois. Tu me negas, levas tudo às cegas porque É mais fluido do que faz parecer E pensar que memoráveis tardes passei De lembrar te beijarei Não sei desanimar Te quero na arandeira Sei do que faço, juiz Sem saber mergulhar Ou mesmo nadar Águas que atravessei Um par dividido ao meio Um poço de trama cheio No val da eternidade Num canto da solidão Sem mente nativa Gemina bem a vontade Onde a luz do iluminado amor se escondeu Me azulou depois desapareceu Meio do nada, minha doce amada, expôs que ela e eu já não somos dois Tu me negas, levas tudo às cegas porque É mais fluido do que faz parecer E pensar que memoráveis tardes passei E pensar que memoráveis tardes passei De lembrar te beijarei Não sei desanimar É mais fluido do nada, minha doce amada, expôs que ela e eu já não somos dois Num canto da solidão Sem mente nativa Gemina bem a vontade Não sei desanimar Te quero na irandeio Sei do que faço jus Sem saber mergulhar Por mesmo nada Águas que atravessei Te quero na irandeio Onde a luz do nada, minha doce amada, expôs que ela e eu já não somos dois Onde a luz do nada, minha doce amada, expôs que ela e eu já não somos dois Onde a luz do nada, minha doce amada, expôs que ela e eu já não somos dois Oh, 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 oh Only you Can make this change in me For it's true Você é meu destino Quando você pegou minha mão Eu entendo a magia que você faz Você é meu dream come true My one and only you You, only you Can make this change in me For it's true That you are my destiny When you hold my hand I'll understand the magic that you do You're my dream come true My one and only you Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Sejam todos bem-vindos pais, padrinhos, parentes e amigos dos noivos Nós estamos aqui reunidos para a celebração do casamento de Vinicius e Letícia Por isso eu saúdo a todos dizendo, Senhor esteja convosco Para a celebração deste casamento, felizes nós nos reunimos aqui neste dia em que estes nossos amigos resolveram estabelecer o seu novo lar Para eles este momento é de suma importância Por isso nós vamos acompanhá-los com nossa amizade e também com a nossa oração fraterna Unidos a Deus Unidos a eles ouviremos atentamente a palavra que Deus nos dirige E depois, juntamente com a Santa Igreja, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor Nós vamos pedir ao Pai que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos estes noivos, seus servos e nossos irmãos Vinicius e Letícia A igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração neste dia em que diante de Deus ireis firmar entre vós uma aliança por toda a vida Que Deus vos ouça neste dia de tanta felicidade E vos mande o auxílio do céu e assim vos conserve por muito tempo E vos conceda muitas graças segundo o vosso coração e vos realize todas as vossas aspirações Oremos Atendei, ó Deus, as nossas súplicas E derramai as vossas bênçãos sobre Vinicius e Letícia Para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém Escutai agora, irmãos, a santa palavra de Deus tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos Aspirai aos dons mais elevados Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos Mas não tivesse amor Eu seria como um bronze que soa Ou um símbolo que retina Se eu tivesse o dom da profecia Se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência Se tivesse toda a fé a ponto de transformar minhas Mas não tivesse amor Eu não seria nada Se eu gastasse todos os meus bens para o sustento dos pobres Se entregasse meu corpo às chamas Mas não tivesse amor Isso de nada me servia O amor é paciente É benigno Não é invejoso Não é vaidouco Não se ensobervesse O amor não faz nada de inconveniente Não é interesseiro Não se encoleriza Não guarda rancor O amor não se alegra com a injustiça Mas se regozija com a verdade O amor suporta tudo Crê tudo Espera tudo Desculpa tudo O amor jamais acabará Palavra do Senhor Palavra do Senhor Os convidados têm a justiça de São Paulo Este mistério de escolha De atração De amor entre o esposo e a esposa Constitui também um sacramento Um símbolo Um símbolo O casamento de vocês É símbolo do amor de Deus por nós E o amor de Deus por nós Vocês sabem É um amor indissolúvel e fiel Amor total Generoso Jamais acabará Cristo se uniu a nós De tal modo Que jamais poderemos nos separar dele Cristo se deu totalmente a nós Ele dará A vocês que o imitam no amor Sem cessar Todo o amor Vinícius e Letícia Vocês Como filhos da igreja Pedem hoje A benção a mãe Vocês prepararam-se Tomaram consciência De que o matrimônio É indissolúvel Assim como é Indissolúvel A aliança A amizade De Deus conosco Mas muitos casamentos Desfazem-se Vocês sabem Pois não há o cultivo Não há a profundidade Não há a perseverança Não há a fé Logo mais A paixão entre vocês passará E vocês terão desafiados A cultivarem o amor E o amor Vocês sabem Não é algo acabado Mas é algo que se constrói Dia após dia Hoje Vocês abrem um novo horizonte Na vida de vocês Sejam conscientes Não desanimem nas dificuldades Cultivem sempre o diálogo E nunca se fechem Um ao outro Perdoem-se sempre Não é possível A vida de casado Sem o perdão Então que os dramas Os impassos Da vida cotidiana Não fixem limites A capacidade Que vocês têm De amar E perdoar Sejam fiéis A fidelidade Da firmeza Vocês poderão até Não serem carinhosos Ou românticos Todos os dias Mas a fidelidade De um ao outro É que lhes garantirá Adorador a paz E alegria E a felicidade Que são frutos Da coerência De fidelidade Sejam fecundos Mostrem pela união De vocês Que vocês não são egoístas Mas estão dispostos A partilhar esse amor Que sentem um pelo outro Com os filhos Que Deus lhes confiar Abram o seu lar Para Deus Para a fé Para a religião Na alegria Louvem a Deus Na tristeza Procurem-no Que ele nos trabalhos Possa ser Um auxílio E nas aflições Uma esperança Para vocês Vinícius Letícia Parabéns Para vocês Porque Mesmo neste mundo Tão deslacerado Por discordos Vocês têm mesmo A coragem De vir aqui No público Reunir seus parentes E amigos E dizer Que vocês Ainda acreditam No amor Eu Eu Letícia Deus Confirme Confirme Eu 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 Amém. Deus abençoe estas alianças que lhes entregaram ao outro, em sinal de amor e de fidelidade. Amém. 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 Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Por você 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 De repente a dor De esperar Terminou E o amor Veio enfim Eu que sempre sonhei Mas não acreditei Muito em mim Vi o tempo passar O inverno chegar Outra vez Mas desta vez Tudo pranto sumiu Como o encanto Surgiu Meu amor Você Você É mais do que sei É mais do que sei É mais do que pensei É mais do que saber É mais do que pensei É como eu sonhava, baby Sou feliz Agora não, não vá Embora não Não, 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 não Você é mais do que cem É mais que pensei É mais que esperava, baby Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Sou feliz Agora não, não vá Embora não Não, 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 não Não, não vá Não, não vá embora Não, não vá embora Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Não, não vá embora Vou morrer de saudade O amor que te vive sem me deixar Quente sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sol e vem colorir solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz, nos gestos, no jeito Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte Que ardeu No fogo O hielo Vai Queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre e feliz Céu cheiria Na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis Edifício Tever e ponte Desenhar No seu quadril Meus lábios Beijão Sigros Feito Sinos trilho A infância Terço Terço Do celular Guardei Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber Como fazer Pra ter Um jeito Meu De me mostrar Achei Tender em você E explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte Que arder No fogo O gelo Vai Queimar Pra você guardei o amor que nunca soube Dar o amor que tive e vi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar E repartir Me acolher O que ele tem E traz Sem entender O que ele diz No x Do gesto O jeito Pronto Do piscar Dos cílios Que o convite Do silêncio Exibe Em cada olhar Guardei Sem ter Porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber Como fazer Pra ter Um jeito Meu De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte E arder No fogo O gelo Vai Queimar Queimar No fogo O gelo O gelo O gelo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501